Fala pessoal, mais uma edição aqui do Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência no Spotify e também no YouTube, tá? No Spotify nós estamos como o Sebrae Prevcast, só jogar lá, e no YouTube você vai entrar na TV Sebrae Previdência, se você estiver ouvindo isso aqui no Spotify, vai lá no nosso YouTube, no nosso canal TV Sebrae Previdência, lá tem uma playlist do nosso podcast e também segue já de cara as outras redes sociais, tá? Nós estamos no Instagram, uma página de educação financeira e previdenciária chamada Finanças Check, muito boa. Você pode seguir também lá no LinkedIn, acompanhar o nosso LinkedIn, Facebook, enfim, todas as redes. Enfim, né, mais uma edição depois... Tanto tempo sem gravar, estamos de volta. Tanto tempo sem gravar, estamos de volta. Assunto novo hoje, inédito. Assunto inédito, porque nós estamos com quem hoje? Com quem? Mila Florencio, falei certo, né? Florencio. Mila, se apresenta pra gente, por favor. Bom, gente, sou Mila Florencio, eu tenho 16 anos e eu sou de Brasília, então muita gente me pergunta, ah, mas você era de outro lugar, você nasceu em outro lugar? Não, sempre morei em Brasília, nasci em Brasília, tudo aqui em Brasília, eu amo essa cidade, gente, amo muito. Enfim, é isso, eu trabalho com a internet, eu tô no segundo ano do ensino médio, jogo vôlei, toco piano... Ixi, mais informações. De tudo um pouco, viu? De tudo um pouco eu faço. Informações novas aqui. A gente não sabia dessa? Não sabia que você tocava piano e nem que você jogava vôlei. Pois é, sou líbero. Você é o quê? Líbero. O que que é isso, gente? Aquela que pega todas as bolas. Ah, tá, entendi. Eu gosto muito de vôlei, mas eu não entendo, assim, os detalhes, as regras, as coisas. Mila, obrigado por ter vindo, em primeiro lugar. Que agradeço. Porque, assim, imagina que na sua agenda deve ter sido difícil encaixar. Um pouquinho. Vamos por parte, né? Vamos por parte, assim. Primeiro, eu queria, você falou que trabalha com internet, mas eu sei que você também empreende. Sim, também. Então, mas eu quero entender melhor tudo isso aí. Vamos começar primeiro pela internet. Como você começou e quando você começou? Como é que foi? Conta pra gente como foi. Eu comecei, eu tinha 10 anos. Muito nova. Muito novinha. Meu Deus. Eu comecei, assim, querendo ser atriz, né? Igual todo mundo. Criança, assim, ver novela, ver carrossel, ver skit, sei lá o quê. Ah, quero ser atriz. Só que a gente, muitas vezes, quando é criança, não entende a complexidade, né? Do atriz e do ator. Que não é só chegar lá e gravar. Tem um texto, tem uma equipe por trás. É tudo mais difícil. Muito estudo, né? Aí eu comecei aí, fazer alguns cursos, né? Aí eu vi que não era muito minha área. Que eu gostava, mas que eu... Eu gosto do peronomútil. É, tipo isso. Aí eu via muito vídeo no YouTube. Eu pegava meu celular e saia gravando sozinha. Celular, tablet, tudo que eu tinha eu pegava e saia gravando. Gravava o meu dia, gravava arrumando minha mochila. Qualquer coisa que me viesse na cabeça eu tava lá gravando. Em 10 anos. Em 10 anos. Mas você já postava? Não, só gravava. Só gravava. Só gravava. Legal. Aí eu cheguei na minha mãe e falei assim, ah mãe, vamos criar um canal no YouTube, que eu acho que vai ser legal. Minha mãe topou a ideia, né? Minha mãe que é... Ela fez faculdade de pedagogia, mas que ela não atua mais na área. Então, quando eu cheguei pra ela, a gente teve uma ideia incrível que ia ser um trabalho incrível de nós duas juntas. E fazendo uma coisa que eu gosto. Só que quando a gente criou o canal, era na Mala da Mila. Eu lembro. Então... Quando eu entrei aqui no Sebrae Previdência, há 5, 6, uns 4 de anos aí atrás, eu lembro que a Vivi comentou comigo, a gente entrou e olhou, eu lembro que eu acho que era um vídeo de você mostrando a casa. Ah, esse vídeo aí é um dos mais famosos do meu canal. Era você mostrando a casa. Sim. Aí era na Mala da Mila, né? O intuito era gravar, tipo, dando dicas de viagens. Legal. Tem até muito, no ensino do canal, assim, muito no início, tem dicas de viagem pra Gramado, pra alguns lugares que eu já fui. Eu falava lugares turísticos, passeios legais pra fazer, tudo isso. Só que aí o público começou a me pedir pra fazer rotina. E eu pedia isso pra minha mãe, que era o que eu assistia. Só que minha mãe falava assim, rotina? Tipo, quem vai querer assistir isso, sabe? Eu já consumi muito rotina. É, não. Rotina é a melhor coisa que tem. Você, né, vivenciar ali um pouco do que o outro faz ali na vida dele. Porque às vezes é o que você quer fazer também. Exatamente. Aí eu falei pra minha mãe, não, então, vamos gravar um vídeo de rotina. Aí foi quando começou a dar bom. O canal começou a crescer aí. Começou a crescer aí. Legal. Aí logo em seguida eu também viajei com a Larissa Manoela lá pra Disney. Sabe quem é a Larissa Manoela? Sei, sei. Ah, tá. Ela tá até fazendo a novela agora, né? Tá, dá bom. Sim, sim. Isso. Eu fiquei com vergonha aqui. Você não sabe quem é a Larissa Manoela? Não, não. Acho que eu tô por fora. Tira. A gente tem quase a visibilidade de falar não. Não. Como assim? Tira, você não sabe quem é a Larissa Manoela? Não. Eu vou te mostrar aqui. Você vai mostrar? Eu vou mostrar. Mostra quem é a Larissa. Não é possível. A menina tem quase 50 milhões no Instagram. Não é possível. Ela fez a Maria Joaquina. Mas tem gente que não conhece a Billie Eilish. Tá só piorando. Então, mas eu não sabia quem era a Billie Eilish. Essa aqui, qual é? Que não é da minha geração. Essa aqui, ó. Larissa Manoela. Tá de sacanagem. Ah, mentira. A Marisa, você sabe quem é? Não, a Marisa, eu sei. Então, é da mesma safra ali, ó. Então, a Marisa trabalhou junto com ela. Não, mas a Marisa lembrava era pequenininha. Eu assistia a TV. A grande você não viu? Não. Ah, então o Dan tá por fora. É, você não tá por fora. Mas eu passei por algo semelhante. Porque alguém tava falando da Billie Eilish. Eu falei, quem é essa? Eu não sabia quem era. Não é, eu não sou dessa geração. Aí eu pensei, cara, ela tem tipo 70 milhões. Eu falei, quem é essa louca? Aí quando eu fui ver, pô, a menina já ganhou até Grammy. Eu não sabia quem era. Mas enfim, você foi pra Disney com a Larissa Manoela, que o Dan não sabe quem é, agora já sabe. Isso, agora sabe quem é a Larissa Manoela. Vou procurar saber. Protagonista da Globo, tá? Isso. Novela das sete, das nove. Das seis. Minha mãe assiste essa novela, por isso que eu sei. Eu não sei das novelas não, mas minha mãe é. Enfim, muito boa a novela. Já vi alguns pedaços. Mas enfim, viajei com ela, aí os fãs, eu não entendia, né? Porque eu não tinha muitos fãs, mas quando eu viajei com a Larissa eu percebi, os fãs são assim, tipo assim, a arma mais poderosa que a gente tem, sabe? São as melhores coisas que o influenciador pode ter. Porque são eles que vão estar ali com você sempre. E foi quando eu comecei a perceber isso, porque os fãs dela pediam assim, Mila, pede pra Larissa me mandar beijo. Ou eu fiz uma lista, assim, com quase nomes de cem pessoas, EFCs. E eu fui na Larissa e falei assim, você pode mandar beijo pra essas pessoas? Nossa, ela mandou. Ela mandou. Nossa. Ela mandou. Assim, a Larissa é uma das minhas inspirações, porque ela trabalhou muito desde pequena. Sim. Terminou a escola, porque tem muita gente que não termina. E é o que eu sempre falo, tipo, apesar de eu ter esse trabalho na internet como influenciadora, eu nunca que vou deixar meus estudos de lado. Estudo tá sempre em primeiro lugar. A gente vai abordar isso. A gente queria até saber como você faz. Pois é, eu também não sei. Já já eu conto pra vocês a minha rotina. Calma aí que a gente vai chegar nisso. Aí, o que que eu tava falando? Larissa Manoela, Disney, fãs. Disney, fãs, isso. Aí, enfim, os fãs dela estavam loucos. Mila, pede pra Larissa isso, aquilo, beleza. Aí acabou a viagem, né? Passou euforia, aí eu tive que conquistar o meu público. Então, fui atrás, trabalhei, gravava muito vídeo. Minha mãe, ela é muito criativa. Muito, muito mesmo. Só pra eu entender, a sua mãe, vocês abriram o canal juntas e ela até hoje faz junto com você. É, assim, ela faz as ideias, né? Ela que tá, tipo, por trás de tudo. O planejamento. Planeja tudo. Mas eu que sempre tô ali nos vídeos, né? Mas juntas, sempre? Sim, juntas. Legal. A gente trabalha juntas. Legal. Aí, no passado era mais ela, né? Que fazia tudo e me mandava. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente pensa junto, escreve tudo junto. E faz tudo junto. Aí, lembrei. Aí, minha mãe, tipo, é muito criativa. E aí, ela começou a produzir muitas séries, tipo, minisséries, assim, começaram a bombar no meu canal, além das rotinas. E aí, foi quando entrou o tour. Porque entra esse negócio da realidade. O que que meu público gosta? Realidade. E eu acho que é o que todo mundo gosta, sabe? Tipo, ver como outro realmente é. Tanto você pega os maiores influenciadores aí do Brasil, tipo, GK. A maioria, eles têm que ter ali a rotina. O Whindersson Nunes é o exemplo perfeito. Ou seja, quando ele aparece no vídeo desarrumado, descabelado, acabou de acordar, é o vídeo dele que mais bomba. Não, mas ó, aqui no Sebrae, a gente fez uma brincadeira. Nós temos uma parte de educação financeira e previdenciária chamada Finanças Check. E lá, assim, tem muito assunto de finanças. Então, não tem muita pessoa, né? É. Então, foi, cara, a gente precisa humanizar esse perfil. Começamos a pensar em como humanizar. E aí, um dia eu fiz uma brincadeira com a Viviane, que tá ali nos bastidores. Que eu trouxe, eu vou expor, vamos expor, Viviane? Eu vou expor e você me dá a sua opinião, tá, Mila? Me dá a sua opinião. É, eu gosto muito, eu tava na dieta, que era pra ficar com o corpo armadinho. E aí, eu trouxe o quê? Queijo, queijo branco, fazia parte da dieta. Todo dia, você não pode se manifestar que você não tá na gravação, tá? Todo dia eu trazia um queijo branco. E a bonita ali, comia do meu queijo. Até aí, tudo bem, porque eu oferecia. Você não pode se atrapalhar a gravação, viu? Não é? Não pode? Nem tô vendo a reação. Já me deu uma verdade. Eu aqui... O que vai sair? Eu ia lá, Viviane, você quer um queijo? Você quer um queijo? Aí, ela todo dia, obviamente, aceitava, né? Queijo gostoso. E aí, um dia, eu falei, pô, vou fazer uma proposta. Porque o queijo é caro, cara. Eu falei assim, Vivi, vamos fazer aqui um acordo? Eu trago um queijo num dia e você traz no outro. Porque aí não pesa pra ninguém. Pode ser? Porque, assim, se fosse só eu comendo, o queijo durava três dias. Mas comigo e com ela e com as outras pessoas, durava um. E aí, rapaz, pra quê? Você tá me dando queijo e pedindo de volta? Você tá me pedindo pra te pagar o queijo que você me deu? Cara, e ela fez um drama. Só que na hora que ela começou a fazer, de maneira muito natural, eu peguei o celular e comecei a gravar. O que ela tava fazendo é uma, aquele filme, a gente escondiu. Eu filme a galera que escondiu. Comecei a gravar, ela falando. E depois só gravei um videozinho, tipo, me defendendo e perguntei pra galera. Quem vocês acham que tá certo na história? E isso acabou virando uma brincadeira, uma novelinha aqui dentro da empresa. E quem você acha que tá certo? Só pra... Assim, só pra falar? Só pra... Acho que... Não, não vou me comprometer. É. É doutorélde. Deixa bem. Ela vê na gravação, quando saem as imagens. Eu acho que vocês podem, assim, você traz queijo três dias na semana, ela traz um. Pronto, né? Pode ser? Olha, ela falou que eu posso trazer queijo três dias na semana, você traz um pra balancear. Pode ser. Pode ser, né? Não tá tão balanceado, mas tá chegando, né? Cavaleirismo. Oi? Sabe o que eu acho pior disso? Você oferece e ela acha que tá querendo... Você oferece, você tá querendo alguma coisa em troca? É. Isso que é ainda pior. Ela jogou que eu queria alguma coisa em troca. Mas enfim... Eu não vou estragar o episódio da Mila, não, tá? Mas eu tô com um advogado aqui, hein? O jurídico pode se manifestar? Pode, o jurídico. Eu venho aqui com tanta frequência e nunca comi esse queijo. Ih! Nossa, eu acho que esse é o pior, viu? Pronto, doutorélde. Esse é o pior. Que dia que o senhor volta aqui que vai ter um queijo esperando? Quarta-feira. Quarta-feira que vem. Pronto. Ai, eu tenho que trazer um queijo agora. Mas o que eu queria dizer era que foi tão natural e foi, assim, de uma maneira tão espontânea a questão da rotina, da gente brincando aqui dentro da entidade, mostrando os bastidores do trabalho, que o pessoal na minha academia começou a encher o saco. Tipo, e aí? O que que deu a história do queijo? O pessoal da igreja, da outra parte, da acusadora, começou a perguntar do queijo. O diretor-presidente da empresa entrou na brincadeira porque o negócio começou a repercutir. Então, eu acho que quanto mais natural fica, mais as pessoas vão se identificar. Sim. E eu vejo isso no meu próprio Instagram. Quando eu me arrumo muito e posto uma foto, gente, não dá muita coisa. Mas vai eu postar uma foto na academia suada e fedendo. Tá ligado? É isso. É. Tu não é do Instagram, né? Ele não risa muito. Mas os bastidores. Ah, parece isso. Ele não sabe quem eles são com ela, né? É, não sabe. E ele é listão aí não, né? Vamos descobrir quem mais que ele não sabe. Ixi, vai ter dessa nova safra, vai ter muita gente. Ele não usa, não. Mas e aí? Rotina. Começou a fazer rotina. Aí é isso, né? O público gosta da realidade. Porque eles gostam de se identificar com você. Olhar pra você e falar assim, nossa, eu faço isso. Ou, nossa, eu quero fazer isso. Então, foi quando a gente começou a perceber o que o meu público gosta. Foi aí a virada de chave ou teve outro momento? Foi mais ou menos por aí, né? Demorou um tempinho. Não muito, assim. Um ano, quase dois anos. Legal. Porque é um trabalho difícil, né? Você começar do zero, sendo ninguém, com a ajuda de ninguém. Hoje você tem quantos inscritos? Hoje eu tenho quase dois milhões no Instagram. Ou no YouTube. Nossa, já tá grande pra caramba, cara. No Instagram eu tenho 2,7 milhões. No Instagram eu dei uma olhada. Instagram eu fui isso aqui. Tenho. Ah, tá vendo? Porque a gente tá doido pra criar um TikTok. É a única rede social que faz. Tem que criar TikTok, hein? Gente. E ele tá reticente contra isso. Não quero. Ó, minha mãe, ela não gosta de TikTok, mas... Eu também não. Estamos juntos. Eu não consigo me ver lá dentro. Mas, ó, o Miro de Mente é a rede do momento. É, é a rede do momento. Mas eu já sou um senhor. O que eu vou fazer no TikTok, entendeu? Ah, mas tem muitas coisas pra fazer. Ai, não sei. Dá pra fazer muita coisa. Mas, enfim, aí... No final chama ele pra fazer uma dancinha. Deus é mais! Tem uma que é muito boa. Eu fico fazendo ela o dia inteiro com minhas amigas. Meu Deus, eu não sou da dancinha. A gente olha uma pra outra aí. Aí ele faz dancinha. Eu faço o que eu fizer. Tá bom. Ah, trouxe. Dancinha no final do episódio. Meu Deus. Vai começar. Ai, meu Deus. Daqui a pouco tá o diretor-presidente dançando. A era de TikTok que começa aí. Mas você falou de... Você começou a falar da sua rotina, que é bem corrida. Muito. E aí como é que é? Como você concilia isso? O seu negócio, né? Porque a rede social é um negócio. Aham. Com a sua vida pessoal, né? Você também precisa viver, se divertir. E a escola, né? Você já demonstrou que não tem interesse em abandonar. Que quer seguir um ramo de estudos. Como você concilia isso? Então, além de tudo isso que você falou, eu também tenho a parte do empreendedorismo, né? Que eu tenho um salão aqui em Brasília. Um salão voltado pra era da beleza. Qual que é o nome? O nome é Diva by Mila. Ele fica em Nasaçu. Perguntei só pro pessoal saber, porque eu já tinha... Eu já tinha ido lá, mas é pro pessoal saber. Isso. Aí a gente abriu mais ou menos no início da pandemia. Nossa, vocês abriram no início... Antes ou... Tipo assim... Não, no início. Já tava na pandemia? Tipo assim, a gente teve a ideia antes da pandemia. Ah, tá. Aí... Só que assim, começou a reforma... Começou a pandemia. Hum, entendi. E aí, quando a gente abriu mesmo, tava assim, no pico da pandemia. Cara, que coragem. Então, tá sendo bem difícil pra gente se estruturar e se erguer, mas hoje em dia... O salão tá crescendo muito. Muito mesmo. Fico muito feliz com tudo isso que tá acontecendo. A ideia foi sua? Da sua mãe juntas ali? Foi. A gente também tem um sócio, né? Que é o cabeleireiro principal lá do salão, que é o Paulo Henrique. Legal. Que ele é assim, muito experiente. Ele é incrível. A gente ama ele. E aí, foi juntando a ideia dele com a ideia da minha mãe, né? Que os dois, tipo, queriam criar o salão. E aí, eu entro na parte do marketing. Sim, que é esse seu nome tá lá, né? Isso, meu nome tá lá. E eu preciso estar indo lá também. Então, além de tudo isso aí da minha rotina, eu ainda tenho que tirar um dia pra ir no Diva. Não só um, né? Mas nessa minha rotina corrida, geralmente é um ou dois dias que eu vou, né? Pra ir lá, pra falar com as pessoas, pra gravar story. Sempre que eu posso, tô falando o nome. E aí, assim, ó, vamos lá. Segunda-feira, eu tenho escola, tenho treino do vôlei, que é duas horas de treino. Das 18 às 20 horas. Aí, terça, eu tenho inglês. Quarta, eu tenho vôlei. Quinta, eu tenho piano e inglês. Sexta, eu tenho prova e tinha vôlei, mas eu tirei esse vôlei do dia. E aí, sexta, geralmente, quando eu vou pro salão. Mas isso, você estuda de manhã? Eu estudo de manhã. E aí, esse você faz no turno contrário. Isso, no turno contrário. Só que, além de tudo isso que eu faço, no meio desse intervalo, por exemplo, minha aula acaba 1h20 na segunda-feira. Não, todos os dias eu acabo 1h20, mas na segunda-feira. Acabo 1h20, meu treino é às 18. Esse intervalo de tempo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pensar o que eu vou postar no Instagram, tenho que gravar story, tenho que estudar, tenho que estar ali com os meus amigos, porque eu gosto de estar muito ali com todo mundo. Tem que ter vida, né? É, tem que conviver ali. Então, tipo, hoje em dia eu sei lidar bem com isso, mas eu fico muito cansada. Chega no final, eu acho que o único dia que eu descanso é domingo, aí quando eu começo a descansar vem segunda. Nossa. Aí, então, basicamente, eu não descanso muito. Tipo, eu durmo umas 5, 6 horas por dia, e aí eu vou nisso. Mas quando a gente... Eu dormi muito, eu queria dormir. É, eu falei isso hoje, eu falei, pô, eu tô conseguindo dormir 6, 7 horas, ele, cara, tá dormindo muito. Como consegue? É. Não, mas eu tive que dar uma pausa agora. Porque, assim, eu acho que quando a gente gosta, eu gosto muito de criar conteúdo também. Só que... Tem que estar bem, né? Você tem que estar bem pra criar, você tem que estar bem pra fazer. Até porque não é só o conteúdo, tem todo o background, que foi o que você falou, pô, eu tenho que planejar, e aí eu tenho que pensar o que eu vou postar, enfim. É o mais difícil, né? A parte mais fácil é chegar e gravar e postar. É isso. E aí, eu gosto muito desse planejamento e tal, e de gravar. Só que eu nunca soube muito bem o que eu queria colocar ali de conteúdo. Então, eu sempre ia surfando aqui no Sebrae. Ah, vamos falar de educação financeira e previdenciária, eu gosto do assunto, então, eu vou entrar junto aqui nessa. Só que aí tem a vida, tem o estudo, e como eu sou um pouquinho mais velho, aí, no caso, tinha já outras responsabilidades, outros compromissos, outras coisas. Você tem que estar bem pra fazer tudo isso. É verdade. E você tem que gostar. É. Só que eu não estava bem. E aí, eu tive que dar uma pausa. É certo. Não, pausa é importante. Tem dia que eu viro e falo assim pra minha mãe, não vou postar nada no meu Instagram hoje. E a galera fica de boa. Não vou gravar história, não fica nada. Porque é isso que eu falo, quando eu paro, a galera me para na academia, e vem me... E aí? Eu falo, e aí, o quê? Você tá ligado? E aí, o quê? Me deixa em paz. E olha que, tipo, eu nem tenho, eu não tenho, quase zero seguidores, eu tenho, tipo, duzentos e pouco, assim, eu não... O meu Instagram é parado, assim, a última vez que eu postei foi em janeiro, janeiro, fevereiro, sei lá. E a galera enchia no saco. Não, eles, tipo assim, é porque eles estão ali pra acompanhar, né? Igual eu, tem milhares aí na internet. Então, a gente tem que consolidar o público pra que eles assistam ali na sua rotina. Então, esse é o importante de mostrar a realidade. Porque no fim das contas de tudo, eles querem ver a sua rotina. O seu dia a dia real. Então, tem dia que é mais agitado. Tipo, hoje, meu dia foi uma loucura. Eu comecei com o campeonato do GDF de vôlei, fui pra aula. Ganhou? A gente ficou em quarto lugar. Não, mas... Perdemos, mas a gente ficou em quarto lugar. Mas, gente, eu, depois de jogar vôlei, não fico nem... Garoto da água. Garoto da água, eu sou garoto da água, eu sou gandula. Tem gandula no vôlei? Não, né? Não sei, eu sei que tem gandula no futebol. Não, gandula, eu acho que, tipo... A Líbero, que salva as bolas, né? Eu acho que é isso. Como que é o nome? Líbero. Ah, sim, entendi, sim, sim. Né, que salva, tá ali pra pegar todas as bolas. Pra pegar as bolas. É, mas nem isso. Defesa, isso. Não, nem isso eu vou fazer. Não vai rolar. Mas não é fácil, não, viu? Teve campeonato? Teve campeonato. Aí, o campeonato foi de manhã, né? Então, eu acabei perdendo algumas aulas. Mas, como o campeonato é com a escola, então, eles oferecem todo o suporte, né? Aí, a gente saiu, foi lá pra escola, eu comi rapidão, troquei de roupa, e aí, fui pra aula. Cheguei na aula já revisando pra prova de amanhã, que vai ser Biologia, Física e Química. Nossa. Não, tá lindo, controlo. Graças a Deus que eu me formei. Como é o nome? Genética. Graças a Deus. É assim, incrível. Mesmo eu que sou das exatas, não suportava essa coisa. Não, eu também não suporto genética. Isso porque eu gosto. Mas é demais pra mim. Aí, eu revisei isso, tive aula de Química também, pra revisar pra amanhã. Aí, minha mãe me pegou um pouquinho mais cedo na escola, porque eu tive que ir no salão, me arrumar, já pro podcast, né? Que eu ia vir aqui de noite. Porque três horas da tarde tinha aula de piano, e quatro horas eu tinha meu inglês. Como é que você vai direto do piano pro inglês? É porque meu inglês é, tipo, basicamente do lado da minha casa. Ah, sim. Porque eu moro lá no Sudeste, né? É tudo pertinho. Aí, tipo, acabou minha aula de piano, fui correndo pro inglês. Acabou o inglês, cheguei em casa correndo, pra minha irmã vai vir pra cá. Aí, chegando em casa, hoje ainda vou ter que usar pra prova de amanhã. Nossa. Então, meu dia começou seis, quarenta, vai terminar meia-noite hoje. Aí, tem dia que é assim, uma loucura, mas tem dia que é mais parado, né? Aí, quando o dia é mais se movimentado, eu tento sempre postar, porque aí é isso que o público gosta de ver, sabe? O diferente também. Porque quando cai na mesmice, acaba ficando chato. Tipo, se eu todo dia fazer isso, gravar o story todo dia do mesmo jeito, tem que ter um negócio da inovação. Aí, eu acho que é isso que segura o público. Legal. Você tem que interagir com o público. Interagir. Você consegue interagir. Você responde dois milhões. É, não dá pra responder todo mundo, né? Mas eu, hoje mesmo, eu tava aqui falando, tava brincando com eles, porque eles ficam assim, ai, Mila, por que você não grava? Você não posta? Aí, eu falei assim, tá bom, gente. Aí, hoje eu postei muito, né? Gravei um monte de coisa. Aí, eles quase não interagiram comigo. Aí, eu falei assim, como é isso? Eu gravo, vocês não interagem comigo. Beleza, a partir de amanhã, um story por dia só. Pronto. Já deu mais interação. Pronto. Aí, eles dizem, não, Mila, não faz isso, não. A gente vai interagir. Isso que eu acho legal. Eles entram na onda, assim. Eu acho isso muito da hora. Você falou, você tem o canal, óbvio, o canal já monetiza. Monetiza. O canal monetiza. Você tem o salão e você tem o Instagram, que provavelmente você também trabalha com isso. Instagram e o TikTok, né? Que dá dinheiro hoje também. Também trabalha com o TikTok, tipo assim, no sentido, já faz público, já trabalha por ali. Oi, calma. Tá vendo? Oi? Não, que TikTok, Denilson? Não esquece, pelo amor de Deus. Eu sei, hein? Dancinha, não, né? A gente... Já era, tá bom. Já era, você fez o compromisso, tá gravado. Pois é. Oh, meu Deus. É fácil a dancinha? É facinho. Então, tá bom. Combinado. Combinado. Eu também tô meio desconfortável, eu sou meio... É, que é meio bonecão do posto. Mas, como que você lida com essa questão financeira? A questão financeira, né? É, porque você tem dinheiro entrando de vários lugares, né? Sim, são várias fontes de renda diferentes. Então, assim, imagino que a parte de contabilidade, né? Não deva ser muito simples, né? É, ainda mais... Que tem um apoio. É o pessoal do seu pai, sua mãe, tem um contador. Como que você faz isso? Ainda mais porque eu sou menor de idade, né? Eu tenho 16 ainda, então é muita coisa pra eu gerenciar. Ah, ele estuda, tá? Tudo que você falou. Como que... Sim, muita coisa. Aí, o que acontece? Meu pai, né? Ele é advogado. E aí, ele sempre, tipo, me auxiliou muito nessa questão do dinheiro porque desde novinha, desde os 11 anos, meu canal monetiza. Então, desde os 11 anos, eu recebo dinheiro, né? Já tem alguma coisa entrando. Isso, já tem alguma coisa entrando. Então, o que ele pensou? Ah, que a gente tem que guardar esse dinheiro, mas de uma forma segura porque dinheiro parado também não é bom. Então, a gente tem que saber investir o dinheiro, né? A gente tem que, tipo, investir em lugares diferentes pra depois, no futuro, a gente receber o lucro e poder retirar de alguma forma. E aí, foi quando meu pai resolveu fechar o plano aqui com o Sebrae Previdência. Aí, desde pequenininha, eu tenho o plano aqui. Que é o plano... O plano Valor Previdência. É uma das primeiras. Cara, você falou de muita coisa aqui já. Já deu muita informação e a gente vai ter que voltar um pouco. Porque a gente ia te perguntar sobre, primeiro, como você lidava, né? E aí, você já explicou. Você tem um staff, uma equipe, tem seu pai, tem sua mãe, tem pessoas que te ajudam desde que você era mais nova. Mas você falou de algumas coisas que a gente bate na tecla aqui. A primeira é a educação financeira. Nossa, é uma das coisas mais importantes. Na minha opinião, toda escola deveria ter educação financeira. Em algumas antigas escolas que eu já estudei, tinha essa parte da educação financeira e projeto de vida. Eu acho que essa palavra... Gente, pelo amor de Deus, é moldura isso aqui. É moldura. Essa palavra, projeto de vida, acho que é muito importante. Porque, às vezes, os adolescentes, né? Olham e falam assim, nossa, tipo, besteira é projeto de vida, mas não é, cara. Não é. Você pensar no seu futuro é você garantir o seu futuro, entendeu? Você tá pensando não só no presente, mas você tá pensando em como no futuro você vai poder agir, como no futuro você pensa pra sua vida. Você, literalmente, tipo, pensar e, tipo, projetar o seu futuro. Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou te fazer no final, que é basicamente o que você falou, que é como você se vê daqui a alguns anos, alguns, muitos anos. Mas não responde agora. Vamos deixar pra... Não, calma aí que eu vou pensar ainda. Também não sei. Mas continua, senhor. Continua. Você teve educação financeira no colégio ou não? No meu atual colégio eu não tenho. Mas nos outros? Mas nos outros eu já tive. Eu acho muito importante, eu acho muito legal as escolas que tem, porque educação financeira é aquilo, né? A pessoa, a escola, né, em si, ensinar o adolescente a como ter dinheiro, além de ganhar dinheiro, como saber usar o dinheiro. Porque usar é muito difícil, sabe? Tipo, por exemplo, tem gente que, mesmo adulto, sabe? Recebe dinheiro, mas não sabe o que usar, acaba gastando tudo e pronto, foi o dinheiro. É isso que eu ia te perguntar, você é muito consumista? Depende. Eu sou muito... É porque eu sou capricorniana, né? Então eu sou bem controlada com o dinheiro. Eu ia falar que você era mão de vaca, mas aí eu lembrei que você é a convidada, porque capricorniano é mão de vaca. Aí quando você falou, eu ia falar, é mão de vaca, mas deixa pra lá. Mas eu entendi, ela é controlada, tá, gente? Eu sou... Tipo assim, se é um negócio que eu já tenho ou que eu vejo que não tem futuro pra mim, isso com 16. Porque eles... Não, é sério, é sério. Assim, eu não tive educação financeira no colégio mesmo. E os meus pais, eu estudei em colégio público, não que isso seja um... Seja demérito, né? Mas não tem uma matéria de educação. Parece que agora o GDF tá querendo implantar, né? Aqui no DF, nas escolas públicas de educação financeira. Mas na minha época, não tinha. Então assim, isso era um assunto que passava muito longe. Eu fui aprender mais sobre educação financeira quando eu comecei a estagiar aqui e eu já tinha 20 pra 21 anos de idade. E assim, os meus primeiros 2, 3 anos trabalhando aqui, você fala assim, o que você teve, o que você guardou de financeiro dessa época? Nada. Porque eu estourava tudo. Tudo, tudo. Tipo assim, eu até já comentei isso aqui, alguns já me expus, por isso que eu tô me expondo novamente. Mas assim, moletom e casaco, não cabe mais no meu guarda-roupa. Tênis, eu não tenho mais onde pôr. E tudo antigo, não é de agora. Então, hoje, eu tenho a consciência que você tem com 16 anos, cara. Hoje eu paro e falo assim, ah, se eu já tenho, por exemplo, esse tênis que eu tô usando hoje, a Viviane tá ouvindo eu falar que eu quero um tênis branco, já tem tipo na base de uns 8 meses que eu quero um tênis branco, quero um tênis branco. E assim, eu só vou comprar quando eu achar um com custo-benefício legal e que seja um tênis que eu realmente goste, que eu vá usar. Mas pô, com a sua idade, eu gastava meu dinheiro inteiro com coisas que ou eu já tinha e comprava mais um monte, sabe? Ou com algo que não ia somar no meu futuro de maneira nenhuma, assim, tipo, era algo, ia acabar rápido, assim, não era duradouro. Eu tô impressionada, assim, com a mentalidade dela que o meu círculo de amizades, você precisava dar uma aula pra eles. Eles não pensam... Não vou expor a amidade, mas isso é impressionante. Ah, mas a maioria dos meus amigos também é... É impressionante. Não pensa tão... É que eu acho que como eu trabalho... Como é no seu círculo? Você, tipo, meio que é um pouco fora da curva, assim, com isso? Ou seus amigos também... Discutem sobre isso? Sobre o tema... Agora a gente tá começando a discutir um pouco mais, né? Sobre o tema futuro, assim, não exatamente sobre o dinheiro, É, agora sim, porque segundo ano do ensino médio, é quase terceiro, tá quase acabando, então entra a questão da faculdade, a questão do que quer pro futuro. Aí acaba que a gente conversa muito sobre isso, né? Que faculdade que vai passar, que faculdade que quer, que quer fazer, mas é mais isso, sabe? Mas é um futuro mais próximo, né? Tipo, aposentadoria, né? É, não. Nossa. Não. É, sobre isso, não. É um futuro, tipo, daqui, sei lá, no máximo uns 10 anos, sabe? Que eu acho que eles pensam. É isso o Dan que me ensinou que é curto prazo, né? Assim, eu acho, eu considero ainda um curto prazo. Principalmente quando a gente vai falar de dinheiro, de investimentos, porque o seu dinheiro não vai render da noite pro dia. Você falou que você tá com 16 e desde os 11 que vocês mexem com isso, que vocês aplicam. Isso. E aí eu até queria pegar um outro ponto, que você falou de educação financeira que eu já fiquei meio chocado, assim, tá ligado? Mas, falou que a preocupação de vocês não era só de não deixar o dinheiro parado, mas era de diversificar. Sim. E aí, por isso, o doutor Helder, que já conhecia aqui o nosso produto, já conhecia a entidade, pensou, aí entrou o plano Valor Previdência, que aí você poderia fazer e fez o plano pra você. Só que, assim, óbvio que o plano tem os seus investimentos, a gente já falou muito disso aqui, né, Dan? Que ele diversifica e, enfim, a longo prazo ele vai render, pensando já numa aposentadoria. Mas, além do plano, que já é um grande passo pra uma menina de 16 anos, você pensa em alguma, você tem uma empresa, mas você tem alguma outra ambição, alguma outra forma de investir o seu dinheiro, de diversificar? Você pensa nisso a médio prazo? Pô, Caléo, sei lá, quero fazer faculdade disso aqui, quero abrir uma empresa nessa área. Você tem algum? Ah, sim. É, eu quero fazer medicina, né? Só que eu quero a área da dermatologia, porque eu acho que é uma área... É porque, assim, eu sempre fui meio... Eu sempre gostei muito de olhar pro que tá no momento, que tá bombando no momento ou que, tipo, pode crescer, entendeu? Aí eu olhei pra área da dermatologia e falei assim, ah, é uma área que eu gosto. É uma área que tá crescendo muito e que é uma área que, tipo assim, eu posso abrir uma clínica e, tipo, ter várias pequenas pessoas ali ou pequenas... Trabalhadores ali me ajudando em diversas outras áreas, e não necessariamente só na dermatologia. Então, é isso que eu quero pro meu futuro. Eu quero... De empreendedora, com visão. Eu quero abrir minha clínica de dermatologia, só que não só ter dermatologia. Ter outras questões, porque, por exemplo, dentro de dermatologia tem questão da pele, tem questão hormonal, tem... Poderia assistir uma clínica de estética, saúde e estética. Sim, saúde e estética. Pra pele, legal? Isso. Legal? É, você falou que seu pai que fez o pano pra você, né? Isso. É porque com 11 anos, né? É, trazer o queijo dele. Pelo amor de Deus. Eita, ele nem tá ouvindo aqui. Não tá. E quarta-feira eu não venho, né? Então, assim, eu vou mandar o queijo, Viviane. Você tem que estar aqui. Eu tenho que estar aqui, não. Então, eu não venho terça, eu venho quarta. É porque, assim, eu moro longe, gente. No meu lugar, isso não tá caro. Pelo amor de... Né, não? Nossa, tá muito caro, gente. Tá, pelo amor de Deus. O que que é isso? Já vai ter oito reais. Os caras estão batendo lá, assim. Estou quase dormindo aqui? Estou pensando em ficar aqui? Estou lá na minha base, onde você vai ter que ver? É, eu... Uma vez eu pensei, assim, que essa salinha é aconchegante. Mas não pode. Atrás de um colchão aí... Eu tinha um saco de dormir aqui, mas eu não usava ele para dormir, gente. Só pra explicar, né? O saco de dormir, ele ficava aqui, porque muitas vezes, na hora do almoço, a gente ia pra copa e eu usava ele pra encostar como travesseirinha. Assim, não tá explicado. Usava ele, mas não dá pra dormir aqui. Enfim, Mila, seu pai fez o pão pra você e... Mas, assim, você era nova, você tinha 11 anos. Você ainda é nova, né? Você ainda é nova, você tinha 11 anos. Então, quando você fez, você não tinha ideia do que que era, talvez... Sim, eu só sabia que ele... Ele me falava, assim, que ele tava guardando cada mês um pouquinho de dinheiro pra que no futuro eu recebesse mais, entendeu? E o legal é que você... Principalmente desse plano, né? Que é o Valor Previdência. Porque, tipo assim, você guarda o tanto que você quer, tipo, você vai colocando pequenas quantias durante o mês, sei lá, 50, 100, 500 reais. Não é uma quantia, não precisa ser, tipo, um milhão de uma vez, entendeu? É de pouquinho, pouquinho. De acordo com o que você pode. Isso. Só que aí o legal é que no futuro você pode escolher quando que você vai retirar, entendeu? Você não precisa tirar daqui 10 anos. Pode já tirar daqui 50 anos. E até lá você vai ter, tipo, guardado tanto dinheiro e por conta do plano, né? Do Valor Previdência dele, tipo assim, e investindo. Pessoas especializadas ali que investem o seu dinheiro em diversas outras áreas, diversificam, né? O seu dinheiro pra outras áreas pra você no futuro receber mais, você vai acabar recebendo mais do que você aplicou. Sim. Então... O Dan, que é o nosso analista, pode dissertar um pouquinho sobre isso. E ela consegue focar no negócio dela. Aumentar a renda dela e investir mais. Foca no negócio e deixa com quem tem de cuidar do dinheiro. Isso é verdade. Porque você falou que você já tem um salão e você quer abrir uma clínica de dermatologia, né? De saúde e tal. Pra pele. E esse é o ponto que o Dan levantou. É muito interessante. Eu tenho uma grana e eu quero investir o meu dinheiro. Mas eu não quero focar em investir. Eu quero focar em abrir a minha clínica. Eu pego a minha grana, eu dou pra quem sabe fazer porque a gente tem uma gestão especializada aqui dentro. Gestores especializados. O Dan, você quer falar um pouco sobre isso, Dan? Acaba que na nossa estratégia de gestão a gente conta com alguns gestores, né? E os investimentos, aí eles diversificam de acordo com a macro, situação macro do país, do mundo, né? Que também influencia. E vai investimentos de renda fixa, renda variada, exterior, investimentos imobiliários. Então, isso contribui que mesmo num cenário às vezes não muito bom, um compensa o outro. Então, por isso que a diversificação não botar os ovos numa cesta só. É importante. É tão importante. Eu ia perguntar se você entende a importância de preparar pro futuro, mas se já... Você pega esse podcast e mostra pros seus amigos porque ela já deu uma aula. Deu. Já deu uma aula. Mila, aproveitando que a gente tá falando de diversificação, eu vou te jogar uma bomba, tá? No final, você me falou da dancinha e a nossa comida é mais leve, tá? No final, a gente tem uma playlist que é diversificada como os nossos investimentos. O Dan que deu esse slogan pra playlist. É uma playlist de música. Todo mundo que vem aqui dá uma música, que é a música que a pessoa mais tá escutando no momento, ou a que ela mais gosta, e entra na nossa playlist. E ela é diversificada porque, cara, tem de tudo. Tem... Quem foi o... Teve um conselheiro que deu, tipo, um MPB ou foi bossa? Não lembro. Não, foi Aretha Franklin. O presidente do conselho deliberativo mandou um respect da Aretha Franklin. Aí, tem a nossa querida Viviane que já gravou com a gente mandou um gospel. Então, assim, tem desde Aretha Franklin a gospel lá, já mandaram o pop, já colocaram de tudo. Então, vai pensando numa música que no final... Tá bom. Na verdade, a gente... A gente já tá quase indo pro final, assim que você já deu uma aula. Essa nossa conversa não lembrou de uma frase. Ah. Nossa, o Dan Colt é terrível. O Dan Colt... Gente... Nossa. Você gosta. Não, não gosta. É pra te motivar. Não, gente. Até o seu dia mais alegre. Olha, você gosta de Colt? Porque esse aqui já tá formado. Eu vou te falar. Qual é a frase? Nunca é cedo pra começar a investir. Mas pode ser tarde. É só acertar. É verdade. A gente rir pior é que faz. A gente governa. É a frase do Dan. A frase do Dan é quem te irrita te governa. Ah, eu sei quem me deixou raiva. Quem te irrita te governa. Você vai deixar uma situação inferior te deixar te dominar. Controlar suas ações. Mila, eu curte. Ele me parece muito meu amigo. Ele é seu amigo é coach também? Tipo isso. Ai, meu Deus. Ele é tudo. Ele faz papel de psicólogo de tudo. Eu não dou conta. Ele fala exatamente... Eu só escuto uma frase. Eles reclamam de alguma coisa. Eu só solto. O cu diz, mãe. Desse jeito, meu amigo. Ele é desse jeito. Tem dia que eu tô irritado. Aí ele fala um negócio desse, ele me irrita mais ainda. Entendeu? Que eu já sou... Acho que se você não se irritasse, talvez eu não falaria. Ai, já tô ficando nervoso. Como é que é quem te irrita? Quem te irrita, te governa. Quem te irrita, te governa. Mas o pior que é verdade, que a pessoa tá ali na sua mente, sabe? É. Te marteloando. Quando eu me irrita, eu me lembro disso em minha cara. Eu falo, não, 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 não. Você não vai me dominar. Tá certo. Mila, eu acho que a gente já falou assim de muita coisa. E tinha algumas coisas que eu ia te perguntar e você já chegou e prá, deu uma aula, assim. Você falou, sim, você falou do plano Valor Previdência como muita gente que tem o plano e que não entende a importância disso, dessa diversificação, desse trabalho que a gente faz e principalmente pensar no futuro. Eu queria, rapidinho assim, antes da gente encerrar e de você responder a pergunta de como você se vê daqui a alguns anos, aposentadoria. Porque o nosso plano, como você falou, ele é muito flexível, você pode tirar o dinheiro daqui a cinco anos? Pode. Mas ele é um plano desenhado pra você se aposentar. Eu já te perguntei isso, mas eu vou perguntar de novo. No seu meio, assim, porque eu queria fazer uma observação, a galera não fala sobre aposentadoria, né? Não. Aposentadoria em si, não. É o que eu te falei, né? Tipo, mais o futuro, mas é o futuro mais próximo. Claro que eles estão preocupados, assim, com o que eles vão se formar, onde que vão morar. Tipo, preocupações, sim, né? Na vida adulta, talvez até um pouco de ansiedade, sabe? De como que vai ser a vida adulta. É, eu pergunto isso porque vai ter muita gente assistindo a gente e é importante que essa galera entender que, por exemplo, tu, pô, 16 anos, você vai se aposentar o quê? Daqui 50 anos, gente? 40 e poucos anos? É, daqui uns 50 anos. É, tipo assim, vai demorar. É algo a longuíssimo prazo. Tá muito longe. E é isso que é incrível do plano que vocês têm, do Valor Previdência, porque é uma coisa que eu já falei com os meus amigos, que assim, a gente não pode pensar, tipo, pequeno, sabe? A gente tem que pensar grande, pensar que o que a gente tá fazendo agora, não necessariamente a gente vai receber agora, mas a gente vai receber no futuro. Então, é exatamente o que foi no meu canal. Eu levei, tipo, pra eu ter fã, assim, de ser parado no shopping, uns dois anos. E tem gente que começa e quer receber as coisas imediatas. E esse é um problema da geração de agora. Porque eles querem a coisa imediata, só que as coisas não são de imediato. Cara, era isso que eu ia falar, mas você já falou. É, tipo, não, é ótimo. Eu ia colocar o que você colocou. Que, tipo, a galera não pensa no futuro, mas a hora de começar é agora, sabe? Que o plano Valor Previdência foi pra isso. Mas você já colocou muito bem. Como você se vê daqui 30 anos? Ah, eu acho que eu me vejo já, tipo, com a vida, assim, estabilizada, né? Formada. Graças a Deus. Já vou ter terminado, né? Eu espero. Me fazendo o meu preenchimento, por favor. Meus preenchimentos, ganhando aí meus trilhões. Que isso? Não cobre cada assim. Não, gente, pelo amor de Deus. Ganhando aí por mês e, claro, investindo também, né? Pra no futuro eu sempre continuar pra que no futuro eu receba isso. Eu não vou parar com o plano que meu pai criou pra mim quando eu tinha 11 anos, né? Nossa. Eu vou continuar colocando ali, nem que seja pouco. Meu pai chegou a me mostrar, né? Esses dias. Legal. O que ele colocava? Porque até um tempo atrás eu era muito nova pra entender isso. Porque é um assunto árido, né? É um assunto mais difícil de ser trabalhado, né? Dinheiro não, mas investimentos por um lado é. Previdência privada, então. Previdência? Não. É mais difícil. Mas aí ele me mostrou e não é um valor alto assim que se aplica. Porque tem gente que pensa que tem que aplicar tipo mil, 5 mil reais. É porque isso vai muito da sua idade. Como você é nova, você tem essa liberdade, você tem o fator tempo e você tem a liberdade de investir menos porque você tem mais tempo pra colocar dinheiro. No meu caso, por exemplo, que já sou, você tem 16, eu vou fazer 29 agora. Eu não posso colocar pouquinho porque eu tenho menos tempo do que você pra acumular o recurso. Então eu vou precisar colocar um pouco mais. Por isso que é importante começar desde cedo, né? Porque aí você pode aplicar menos. Mas é por isso que a gente... E receber igual no futuro. Esse foi um dos motivos pelo qual a gente queria muito que você viesse porque muitas pessoas da sua idade te acompanham. Você falou, acompanham a sua rotina. Então nós queríamos que essa galera entendesse que eles precisam... Eles já eram pra ter começado. Os pais deles já deviam ter feito como o seu pai fez. Se o pai não fez, beleza, tá tudo certo. Às vezes o conhecimento entra a importância da escola. Entra a importância da escola. E é uma tecla que a gente sempre bate muito. Eu tô fazendo muita redação do Enem agora, né? Porque ano que vem, né? Tem o Enem e a competência 5 sempre entra nessa questão, né? De trazer uma solução pro problema. E aí a maioria dos problemas eu boto solução das escolas, sabe? Tem como relacionar isso. Porque assim, educação é algo que todo mundo tem direito. Tá previsto no artigo 6º. Todo mundo tem direito à educação. Então... Tipo, as escolas elas oferecem isso. As escolas públicas, por exemplo. Mas dava pra oferecer algumas coisas a mais, sabe? Porque assim, as pessoas que estudam na escola pública deveriam ter os mesmos direitos. Porque fala que tem os mesmos direitos, mas a gente sabe que elas não têm os mesmos direitos e oportunidades. Eu senti quando eu fui pra um colégio particular. Eu estudei no colégio público até o 9º ano. E aí eu consegui uma bolsa no colégio particular pra fazer o ensino médio. Cara, o meu primeiro ano foi um inferno. Porque eu lembro como se fosse hoje, assim, minha primeira aula de matemática. E o professor colocando no quadro Ah, isso aqui, gente, eu vou só passar porque a gente viu o ano passado. Porque era a turma que veio do 9º pro 1º. E eu não tinha visto! E aí ele continuou. Ou seja, eu não consegui fazer a matéria. Aí eu cheguei no professor e fui sincero. Falei, ó, eu não vi isso. Eu vi de outro colégio. Ele, não, vem aqui de tarde que eu vou te dar uma monitoria. Então, por mais que o ideal seria que o colégio público tivesse igual. Ali a gente sabe que a realidade não é essa. Mas aí eu acho que, tipo, entra o porquê que as escolas devem ensinar isso, entendeu? Da educação financeira. Porque todo mundo tem direito a aprender isso. Todo mundo tem que saber, sabe? Dinheiro. Porque no fundo, no fundo, todo mundo vai escolher a sua profissão, claro, pensando no... No dinheiro também. Não só no dinheiro, mas pensando assim, claro, vai ser o que a pessoa mais gosta. Sim. Mas claro que no fundo tem o dinheiro, então... Mas pesou na minha escolha. Não sei se tá pesando na sua, mas eu quando fui... Tudo bem, né? Que eu sou publicitário, gente. Mas assim, porque publicitário... Futuro TikTok. É. Vou virar... Futuro TikTok. Vou virar TikTok. Brincadeira, gente. Não vou, não. Vou fazer a dancinha com a Mila só. Mas assim, pesou. Eu ia fazer... Enfim, eu sempre gostei de comunicação, eu falo muito. Só que eu não... Comunicação não foi minha primeira escolha. Tipo, direito. Eu fiz... Eu fiz dois semestres de direito. Mas assim, gente... Você já me imaginou advogado, doutora Elton? Não dá. Não dá, entendeu? Você já me imaginou eu, advogado? Não, eu tinha um tempo. Não, pois é. Eu fiz dois semestres de direito. Eu falei, não. Direito não dá certo, eu vou fazer relações internacionais. Aí fui, fiz um semestre de relações internacionais, porque eu falei assim, tá um pouco aqui do direito e um pouco perto da comunicação. Tá mais ou menos. Tá no meio do caminho. Fiz um semestre, falei, gente, também não é isso. Aí eu fiz dois semestres de jornalismo. Não é isso. Não tô feliz. Aí dá do jornalismo que eu fui pra publicidade, mas aí eu aproveitei as matérias, pelo menos. Aham. Mas aí, tipo assim, a minha escolha lá no direito, no início, não era pelo que eu gostava. O que pesou pra mim foi, eu quero ser um advogado de rico, eu quero ganhar dinheiro. É, mas é porque no fundo, no fundo, as escolas e até mesmo os pais, muitas vezes, ensinam que o dinheiro... É mais importante. É mais importante, sabe? E não é. Não é. Claro que, tipo assim, a gente tem que pensar no dinheiro, porque de uma forma ou de outra, o dinheiro, tipo, é a base de tudo. Ainda mais no mundo capitalista hoje em dia, né? Sim. Então, tudo... Cara, a gente vai encerrar lindo. A gente vai encerrar lindo. Porque você tocou no último ponto, sim, que eu queria falar. Você falou, dinheiro é a base de tudo, mas não é o mais importante. Que aí eu só queria, assim, pincelar, eu acho que até mais pra quem tá ouvindo, porque é algo que você já deixou claro, que você preza, que é a qualidade de vida. E a gente fala muito disso aqui. O plano, ele é desenhado pensando muito nisso. A questão não é só você ter dinheiro, sabe? Ou se preparar pra aposentadoria. Você chegar lá com dinheiro e não ter saúde não vai adiantar de nada. Exatamente. E aí a gente tem aqui um programa de educação financeira e previdenciária que bate nessas frentes. Você tem que passar tempo de qualidade com seus amigos, você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, você tem que praticar exercício, porque... Ou seja, você tem que ser feliz. Porque se você tiver o dinheiro e não tiver todo o resto que compõe a sua qualidade de vida quando você for se aposentar, no final das contas você não vai ter nada. Você vai gastar todo o seu dinheiro se tratando porque você não se cuidou. É, o que minha mãe e meu pai sempre falaram pra mim e eu concordo totalmente é que o mais importante é ter família, sabe? Do lado. Nossa, total. É tipo assim, é a base de tudo. Beijo, mãe. Você no último mês foi... Beijo, mãe. Nossa, maravilhosa. Manda beijo pra sua mãe, cara. Todo mundo mandou. Em breve. A mãe dele vai vir gravar com a gente. Cara, é uma família. Não, família é tudo. Porque assim, você tem dinheiro, mas você não tem família, não tem amigos. E aí? Não tem nada. Eu acho que a pandemia intensificou, né? As pessoas estarem mais frotadas. Eu senti muito isso. Eu sempre fui muito sair, estar muito na rua. E não podia sair, eu me aproximei mais ainda da minha família. E hoje, eu prezo mais por esse momento. Eu falo, pô, antes eu, às vezes, não queria estar. Preferia estar com amigos, mas não, quem importa é quem. Quem tá aqui dentro. É, eu acho que as pessoas aprenderam a valorizar mais, né? Ainda mais. Família. E é algo que, tipo, lá em casa a gente sempre trabalhou muito isso. Meu pai falou, tipo, ah, se a gente tá ganhando mais dinheiro, tá ganhando menos dinheiro, não importa, sabe? O importante é a gente ser feliz, a gente tá junto. E é isso, sabe? Mas... Eu tô emocionada. Mas claro que, hoje em dia, eu acho que além da educação financeira nas escolas, tem que ter o projeto de vida também, sabe? Porque não é só aprender, ensinar, né? Na verdade, as escolas ensinarem a como você investir ou como trabalhar com o seu dinheiro, mas sim o que você quer da sua vida também. Você ter um projeto de vida e a qualidade de vida que você quer ter. Então, eu acho que esses dois, tipo, é uma das coisas que o Brasil precisa muito colocar, não só nas escolas privadas, né? Igual a maioria já tem. Mas em pauta também na pública, sabe? Porque é um assunto que eu, pelo menos, vejo pouco debatido, pouco comentado. é um assunto que é deixado de lado, sabe? Não é um assunto que, tipo, as pessoas chegam e falam sobre. Não é um assunto em pauta do momento. E esse é o papel do Sebrae Prevcast. Até porque também se o Estado incentiva isso, ele desonera o próprio Estado. Sim, você comentou sobre isso uma vez, não foi? Ele desonera o custo do Estado. As pessoas estando bem preparadas, na questão de INSS, as pessoas se preparam financeiramente para a aposentadoria, elas vão depender menos ainda de uma aposentadoria social. Porque elas vão ter o colchão ali, uma reserva para se manter e manter a qualidade de vida. É verdade. Mila, para poder encerrar, você quer deixar algum recado? Quer falar mais alguma coisa? Porque, assim, você deu aula, assim. Não, sério, foi muito legal, assim. Além da parte da internet que você trouxe, empreendedorismo e tudo mais, que é um conteúdo muito legal, tão nova. Mas quando você começou a falar de previdência de investimento, doutora, eu ia deparar bem, se ensinou bem. Porque a família, mamãe, senhora, vocês estão, assim, parabéns, viu? Você quer deixar algum recado para a galera que te segue, quer falar alguma coisa? Ah, eu acho que as pessoas, principalmente os adolescentes, assim, tem que ser menos imediatistas. Tipo, você querer algo de imediato é legal, mas não necessariamente algo vai acontecer, sabe? Então, por exemplo, as plataformas digitais fazem muito isso, né? De você querer as coisas imediatas. Você entra no TikTok, você pesquisa o que você quer, você acha. Você entra no Instagram, você pesquisa o que você quer, você acha. É algo imediato. Só que a vida não é necessariamente, assim, imediata. As coisas, elas acontecem com o tempo. Tanto que você nasce bebê, você cresce. Você não nasce bebê e vai para a fase adulta. Você passa por um processo porque você precisa ir aprendendo com a vida. Então, é exatamente a mesma coisa, assim, na vida financeira. Você vai aprendendo, vai ter erro, você vai acertar e vai errar. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes é realmente ter um plano. Porque com um plano, além de gestores que vão estar ali para te ajudar a aplicar o seu dinheiro e você não deixar o seu dinheiro parado, você vai ter, tipo assim, pessoas ali para te ajudar, para estar ali com você e do mesmo jeito você vai estar investindo o quanto você quer e você vai receber quando você quiser. Eu pensei, né, bem mais para o futuro, na minha aposentadoria, igual vocês falaram. Gente, show. Música. Qual a música? Pensou numa música? Eita, meu Deus, a música. A música. Quer deixar a música também, doutora Helder? Vamos abrir que o Spotify. Quer deixar uma música também? O pior é que assim, né, eu vejo muita música do TikTok, né. Mas eu não vou pegar uma no TikTok, não. Eu vou pegar uma legal. Tem que ser uma que você goste, assim, que você... Tem duas que eu gosto muito. Uma... Pode falar. Diretor. Adorando. Eu acho que a que eu vou falar não é que fala da minha vida, mas é que mostra como a gente passa por problemas. A música fala mais relacionamento, né? Mas como a gente passa... Ai, não fala disso não. É, desculpa. É, desculpa. É, desculpa. Mas como a gente passa por problemas e que, tipo, mesmo juntos a gente supera. Tipo isso. A música é fofinha, eu gosto dela. O nome é Buzz Lightyear. De quem é, sabe? Vixe. Calma aí. Mas se não souber, a gente acha. É, Choice, Easy e Pineapple Storm TV. Legal. Tá notado aí, né, diretor? Olha lá a nossa playlist que a música tá lá e ela é essa playlist é diversificada, viu, gente? Tem coisa. Igual os investimentos. Igual tudo, cara. Tem que ter música da Mila Florenci na sua playlist. É verdade. Vamos botar mais uma, então. Vamos. Você tem música lá no Spotify? Eu tenho uma muito boa minha. Vocês vão gostar. Qual que é o nome? Fala. Vai passar. Essa música, ela é incrível. Vai passar, Caléo. Foi uma gostaria. Vai passar. A gente começou a rir vai terminar com calor e chorou. Vai começar a terminar com calor e chorou. Vai começar a terminar com calor e chorou. Vai começar a terminar com calor e chorou. Não, assim, ao vivo, né? Sem a base, sem o violão. Sem preparação, gente. Eu vou te ajudar. Sem o violão, no ar-condicionado. É, então, no frio, de 5 graus de Brasil. Não, mas vai passar, tá? Vai passar. É uma composição... Não, não é a composição minha. É de uma banda daqui de Brasília. Que não é banda. Ela vi. E aí, ela fez... A Larissa, né? Vitorino, que inclusive ela participou do The Voice. Sim. Ano passado. Ela que fez essa música. E aí, ela mandou essa música pra mim e falou assim, queria muito que gravasse, porque ela é uma música que fala, tipo, da pandemia, sabe? Como que as coisas na pandemia mudaram e como a gente teve que se reajustar pra tudo isso. Então, é... Tipo, ir pra escola não era mais a mesma coisa. Sair com os amigos não era mais a mesma coisa. Sua rotina inteira mudou. Sua rotina que antes era toda movimentada, virou uma coisa mais monótona. Sim. E a música fala isso, sabe? Que tudo isso vai passar. Que esses momentos difíceis vão passar e que momentos bons vão chegar. E como que você pode aproveitar esses momentos bons? E o porquê que de tudo isso vai passar. E entra a questão do porquê de você aproveitar o momento também que você tá vivendo. Então, é uma música muito legal. Eu tenho uma letra... Ela tem uma letra. Bacana. Diretor, tá anotado? Gente, é isso. Mila. Muito, muito, muito obrigado. É isso. Obrigada. Que isso, cara. Foi pra gente. Não, foi pra gente. É, eu disse assim, eu tô meio sem palavras. Então, muito, muito, muito obrigado pela sua presença. Eu espero que você volte mais vezes. Vou voltar mais vezes. E é isso, né? Doutor Helder, obrigado. Dancinha. Dancinha. Não, a dancinha vai estar lá no Instagram. Prometeu, hein? Tá, não... Pelo amor de Deus, gente. A dancinha no episódio. Ou a dancinha a gente joga lá no Instagram. Porque vai ter que ensaiar, né? Porque vai ser meio difícil essa dança. É facinho, gente. É facinho. Olha, eu acho que tem que ser agora. Não, mas a gente tem que ensaiar, chefe. Mãe, mas vamos ver o que que vai ser. Ai, meu Deus. A gente vê o que vai ser. Senhor amado. Qualquer coisa a gente corta, entendeu? Mas eu acho que vai ser agora. Não, sem corte. Se for pra fazer, sem corte. Sei lá, sem corte. Bora fazer, Mila. Isso é que manda. Bora, então. Vamos, vamos fazer. Primeiro, ó. A gente vai ter que ajustar a câmera, né? Não, não, não. Desenrola, bate. Bora, que agora eu animei. Cara, que toca chegou. Esse eu já vi. Esse é fácil. Esse é feito pra quem não sabe. Esse eu não sei fazer, não. É mesmo. Não, mas eu vou... Ah, me aguarde. Desenrola, bate. Desenrola, bate. Ah, eu vou virar Tik Tok, gente. Agora a gente vai fazer mesmo. A gente tava passando. Bom, eu não. Deixa eu pensar de desenrolar com vocês. Você quer vir dançar? É, eu não quero. Então vem, tem. Ela tava ali passando. Agora a gente tava passando. É, chega aqui, vai. Vai, vamos. Sai da câmera não, Dan. Desenrola, deixa, deixa, deixa aqui. Desenrola. 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 Ah, a próxima. Aí era Tik Tok e chegou, irmão. Chegou com tudo. Mila, obrigado. Ai, meu Deus. Deixa só de cena. Aí ela sai da cena. Vem cá, vamos ficar. Vamos terminar em pé. Dá pra terminar em pé, não dá, diretor? Dá, 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 sim. Dá? Muito obrigado. Eu fico na sua altura. Ele é apaixão. Ai, ele é ridículo. Muito obrigado de novo por ter vindo. Eu gostei do final, foi divertido. Agora eu vou querer fazer Tik Tok. Não, agora eu tô no final do... Mas você pensa? Vocês vão ter que fazer. Deus é mais. Só quando vier um outro. Aí você volta que eu faço outro, porque... Tem que dar aula pra gente, porque foi difícil. Foi... Ah, aquela aula... Não, aquela do pulinho foi difícil, gente. Ah, do pulinho é facinho. Saiu e minhas amigas assim na aula, a gente pula. Viu livre. Viu livre. Pessoal, Mila, deixa suas redes aí pro pessoal seguir. Tá. Então, meu Instagram é Mila Florencio Underline Oficial. Meu YouTube é Mila Florencio. E o Tik Tok também é Mila Florencio. Aí, eu tenho Facebook, mas eu não uso muito, que também é Mila Florencio. Então é tudo Mila Florencio. Show. Segue a gente também lá nas redes sociais aqui do Sebrei Previdência. Nós somos o LinkedIn e no Facebook como Sebrei Previdência. Instagram, Finanças Check, uma página de educação financeira e previdenciária. YouTube, TV Sebrei Previdência, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify. Se você tá aqui no YouTube, no Spotify, Sebrei Previdência. Esqueci de alguma? Portal. Não deixa de acessar o nosso portal, caso você tenha interesse no plano que a Mila falou. Plano Valor Previdência. É um plano muito flexível, assim, pensado especialmente pra geração da Mila também, né? Que, enfim, é uma geração mais nova. Você só esqueceu uma rede, você acha? Qual rede, você acha? A nova que vai ter agora. Não vai ter Tik Tok. Quer dizer, até isso. Até a próxima. Valeu. Ó, calma, falta o Instagram do meu salão, que eu não falei, que é arroba diva by Mila. Ah, e eu também não falei... Vai aparecer aqui na tela. Que eu tenho uma série no YouTube também, uma websérie que a gente fez, que é Ritmo de Verão. Mas é no seu canal, né? É dentro do meu canal. Legal. E aí, tem duas temporadas já. E aí, essas temporadas estão lá. Então, pra quem quiser ver... Manda o link pra gente. Aí a gente coloca o link, coloca na descrição do episódio. Vai estar aqui pra vocês, a série é muito legal, ela trabalha, trabalha, sim, questões adolescentes, mas principalmente a segunda temporada. Trabalha transtorno alimentar de uma forma bem leve, mas também trabalha questões, é... Problemas, sim, com os pais, que os adolescentes geralmente têm, pressão externa pra passar numa faculdade e pressão interna também da família. Então, trabalha diversas questões que os adolescentes identificam muito e é uma série muito legal, porque também trata romance, diversão, festa, escondida dos pais. Então, é uma série bem legal. Quem quiser ver, o nome é Ritmo de Verão, tá lá no meu canal. É isso, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.